E deixa eu dar um segundo também hoje aqui Tá vendo? Só pensando Mas de segunda que entra ela só trabalha E se está dormindo, mas ela sempre trava E de segunda que entra ela só trabalha E se está dormindo, mas ela sempre trava Trava, 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 trava E se está dormindo, mas ela sempre trava E de segunda que entra ela só trabalha E se está dormindo, mas ela sempre trava E de segunda que entra ela só trabalha E se está dormindo, mas ela sempre trava E de segunda que entra ela só trabalha E de segunda que entra ela só trabalha E de segunda que entra ela só trabalha E se está dormindo, mas ela sempre trava E de segunda que entra ela só trabalha E de segunda que entra ela só trabalha E de segunda que entra ela só trabalha A CIDADE NO BRASIL